Segura mais um drink bebê Beat do futuro Sucesso mundial Toma! Quer tomar balinha no piseiro bebê Quer tomar balinha no piseiro e quer descer até o chão Vamos fazer amor na lua tendo uma alucinação Amorzinho na lua tendo uma alucinação Tem como frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme Instinto selvagem que invadir a sensação de perigo nos define É mais um drink que é o homem que matou Segura! Segura! Tô acima da jornada, eu quero vir para o espaço sideral Toma! Nessa vida passageira eu vou te ver o vídeo para o espaço sideral Segura! 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 Beat do futuro Sucesso mundial Sucesso mundial Sucesso mundial Sucesso mundial Quer tomar balinha no piseiro e quer descer até o chão Vamos fazer amor na lua tendo uma alucinação Amorzinho na lua tendo uma alucinação Tem como frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme Instinto selvagem que invadir a sensação de perigo nos define Tô! Toma! 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 Segura mais um ritmo, bebê Diogo Leão no beat, explodiu Segura mais um ritmo, bebê